Por que algumas pessoas se tornam bem-sucedidas e ricas e outras não? Essa é uma pergunta difícil, mas não há como negar o fato de que a educação desempenha um papel importante nisso. Todos os pais querem o melhor futuro possível para seus filhos, mas infelizmente nem todos sabem como criá-los para serem financeiramente inteligentes e prontos para grandes conquistas. Se seus pais fazem ou fizeram as coisas desta lista, você está direcionado para ter sucesso na vida. Se uma criança faz algo errado, bons pais não apenas repreendem e punem. Eles deixam seu filho enfrentar as consequências do seu comportamento e consertar a situação. Por exemplo, se uma criança quebra um copo, eles dizem para ela o que pode fazer para limpar a bagunça. Dar instruções claras que ajudem a criança a resolver a situação por conta própria funcionará muito melhor do que reclamar. É assim que a criança não apenas entenderá que é importante ter mais cuidado com as coisas, uma vez que isso custa dinheiro, mas também aprenderá a ser mais responsável. E claro, ser responsável por suas ações é um dos traços de personalidade mais importantes quando se trata de sucesso no futuro. Todo adulto sabe que você terá dificuldades para administrar sua renda se você não souber economizar dinheiro. A vida adulta se resume a perceber que você não pode ter tudo imediatamente. Primeiro, você tem que planejar como vai conseguir cada coisa. É por isso que, assim como os adultos poupam dinheiro para férias ou para comprar um carro, uma criança também deveria aprender a poupar seu dinheiro de bolso. A maioria dos pais compra cofrinhos ou usa vidros vazios mesmo para tal fim. A criança decide para que quer economizar dinheiro e coloca rótulos especiais nos cofrinhos. Um brinquedo caro ou uma bicicleta nova seria um bom exemplo. Essa é uma ótima maneira de mostrar a uma criança como gastar o dinheiro com sabedoria, evitando gastar com caprichos momentâneos como um monte de doces. 3. Eles educam as crianças sobre dinheiro Por alguma razão, há pais que evitam conversar com os filhos sobre dinheiro. Essas crianças provavelmente acreditam que o dinheiro aparece no caixa eletrônico pela ação de uma varinha mágica. Ah, se fosse verdade! Obviamente, as crianças com essas crenças têm menos chances de serem financeiramente estáveis quando crescem. Porque sem educação financeira, elas não entendem o real valor do dinheiro. É por isso que é importante incluir uma criança em discussões sobre orçamentos e gastos. Vocês estão indo às compras? Ótimo! Mas tirem um tempo para falar sobre a lista de compras. Existe alguma maneira de gastar um pouco menos, desistindo de um item ou encontrando uma alternativa mais barata? É melhor quando as crianças sabem o quanto seus pais ganham. Dessa forma, elas percebem que o dinheiro não é um recurso interminável, o que, por sua vez, lhes ensina a necessidade de saber economizar. 4. Eles não produzem crenças negativas em seus filhos Infelizmente, alguns pais dizem coisas que estragam a confiança de uma criança em si própria. Frases como Você não consegue fazer nada certo! Ou Você é um verdadeiro fracasso! Podem, em algum momento, sair de suas bocas sem perceber o efeito devastador que isso pode ter no futuro dos filhos. É óbvio que uma pessoa que não acredita em si mesma tem dificuldade em alcançar as coisas na vida e tem enormes dúvidas sobre como dar os passos em direção aos seus próprios objetivos. A negatividade financeira soa como o dinheiro é a raiz do mal. Ou É impossível ficar rico e ser uma pessoa honesta ao mesmo tempo. Uma criança que fica ouvindo essas coisas em casa não se motivará nem mesmo para tentar realizar seus sonhos. Mas, vamos ser reais aqui. O dinheiro não é malvado. É apenas um pedaço de papel. Tudo se resume a como você o usa. E é claro, há milhares de histórias em que as pessoas fizeram fortunas simplesmente por serem proativas e muito trabalhadoras. A propósito, você conhece alguém assim? Se sim, compartilhe nos comentários abaixo. É por isso que um bom pai faz o possível para concentrar a atenção de uma criança em seus talentos e pontos fortes, fortalecendo sua autoestima. E também, os adultos devem criar seus filhos acreditando que tudo é possível se você se esforçar o suficiente para alcançar. 5. Eles elogiam seus filhos da maneira certa É natural elogiar as crianças por suas realizações, não importa quão pequenas elas sejam. Mas também, é importante elogiá-las pelo trabalho árduo e esforço que fizeram para alcançar as próprias conquistas. Por exemplo, se uma criança tirou 10 na prova, o pai deve dar um tapinha nas costas. Não pela nota alta, mas pelo estudo aplicado. Ou se uma criança ganhar alguma competição, ela deve ser elogiada, não pelo prêmio, mas pelas inúmeras sessões de treino que levaram ao resultado. É assim que uma criança entenderá que não se trata apenas de resultados. O esforço que você faz em relação ao seu objetivo merece ser notado e respeitado apesar do resultado. E mesmo que você não tenha conseguido algo, seu trabalho não terá sido em vão, porque você aprimorou suas habilidades e aumentou sua experiência. É por isso que elogiar uma criança por fazer o melhor possível é uma ótima maneira de mostrar a ela o verdadeiro sucesso. Muito provavelmente, quando as crianças crescerem, haverá um período em suas vidas em que elas terão que trabalhar duro, sem resultados visíveis. E reconhecer e admirar sua própria dedicação, as ajudará a permanecerem no caminho certo. 6. Eles ensinam as crianças a serem independentes. Ter pais super protetores pode ser a maior razão pela qual as crianças não têm sucesso mais tarde na vida. Quero dizer, por que você se incomodaria em fazer algo por conta própria se soubesse que alguém o fará por você, certo? Claro, esses pais não querem mal, e eles sinceramente acreditam que estão ganhando no jogo de como criar uma criança. Mas na realidade, eles preparam seus filhos para um futuro cheio de fracasso. Uma criança vai sentir que não é capaz de fazer nada por conta própria e até terá medo de tentar. Essas crianças não conseguem explorar as possibilidades que a vida lhes proporciona, já que a atitude de seus pais causou uma sensação de insegurança em suas próprias habilidades. Agora vamos jogar um jogo de adivinhação. Quais são as chances de essas crianças se tornarem ricas? Sim, é algo em torno de zero, porque o sucesso tem muito a ver com ser capaz de experimentar coisas novas, arriscar e superar seus medos e dúvidas. 7. Eles fazem as crianças realizarem tarefas. Você gosta de tirar o lixo? Eu aposto que não. Mas você faz isso de qualquer maneira. Há muitas coisas que fazemos só porque precisamos, e podemos agradecer nossos pais por isso. Até mesmo o filho mais novo da família deve ter algumas responsabilidades quando se trata de tarefas domésticas. Pode ser uma tão pequena quanto colocar seu brinquedo favorito na prateleira. Desde cedo, a criança deve saber que cada membro da família tem que contribuir de alguma forma para a melhoria do todo. Essa não é apenas uma ótima maneira de ensinar as crianças a serem responsáveis, mas também as ajuda a perceberem a importância da colaboração quando se trata de fazer as coisas. Você lava a louça, eu limpo o chão e tchan! A cozinha fica impecável. E eu não posso deixar de enfatizar como ser um bom membro de uma equipe que não relaxa nunca é importante para uma carreira futura. Agora um pouco de ciência. Um estudo publicado em 2015 no American Journal of Public Health revela que crianças com fortes habilidades sociais no jardim de infância irão prosperar como adultos. Caso você não saiba, a melhor maneira e a mais agradável de incentivar essas habilidades sociais é ter rituais familiares. Coisas simples como cozinhar refeições juntos, jogar jogos de tabuleiro, caminhadas noturnas e férias anuais ajudam a criar uma atmosfera de aceitação e pertencimento. Esses sentimentos são o que ganhamos através da comunicação, não só com a nossa família, mas também com outras pessoas. E eu tenho certeza de que você concorda comigo que uma ótima habilidade de comunicação é algo que qualquer pessoa de sucesso tem, porque somos seres sociais e temos que saber como navegar em um mundo cheio de pessoas. E isso me leva ao meu último ponto. Ter relações fortes é essencial para o crescimento das crianças e para o bem-estar psicológico delas. Crianças que não têm relacionamentos significativos tendem a ter resultados acadêmicos mais baixos e têm maior probabilidade de se comportar mal. Nos piores casos, podem até ter problemas psicológicos. É por isso que os pais que querem que seus filhos sejam bem-sucedidos ajudam-nos a promover relacionamentos saudáveis e fortes, agendando encontros com outras crianças e incentivando-os a participarem de atividades de que gostam. A experiência dessas atividades ensina a criança a administrar suas emoções e resolver conflitos, que são essenciais para um adulto que tenta construir uma vida próspera. E quanto a você, existe alguma coisa que você poderia adicionar a esta lista? Compartilhe conosco nos comentários. Se você aprendeu algo novo hoje, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Mas ei, antes de ir tirar o lixo, escolha entre os mais de 2 mil vídeos legais que temos para você conferir. É só clicar no vídeo da esquerda ou no da direita e aproveitar. Fique no lado incrível da vida!